Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016 e o tópico para a lição 2 é como alterar o comprimento de objetos. Eu vou criar aqui duas entidades, portanto uma linha. Vou usar esta ajuda que temos dos ângulos do polar tracking que vimos nas últimas aulas e vou definir aqui um comprimento para esta linha, vou lhe dizer por exemplo 150, aproveitando a direção que está definida. E vou fazer também um arco por três pontos, portanto, tamanho sensivelmente similar. Portanto, e para alterarmos o comprimento das entidades, existe um comando no painel Modify, quando abrem, tem aqui um comando que se chama LinkedIn. E o LinkedIn tem quatro opções, a opção Delta, presente, total e dinâmico. A opção Delta permite, em relação ao comprimento original, permite dar um Delta à entidade. Portanto, eu posso dar, por exemplo, um Delta de 50 e quando eu passo por cima da entidade de um dos lados, um lado ou outro, seja ela uma linha ou um arco, aqueles 50 é o valor que a entidade vai ser aumentada. Segunda opção é a opção Percent. E a opção Percent toma em consideração a entidade original, que é considerada como 100%. E se eu der um valor acima de 100, portanto, a entidade vai aumentar. Se eu der um valor abaixo de 100, a entidade vai diminuir. Vamos dar, por exemplo, 80 e o objetivo é que a entidade vai ficar com 80% do tamanho original. Portanto, quando eu passo por cima, diminui, diminui e o arco, a mesma coisa. Terceira opção é a opção Total. E a opção Total olha ao comprimento em unidades da entidade que temos atualmente e vai aumentar ou diminuir, consoante o valor que dermos seja maior ou menor que o comprimento atual. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, que quero obter 200mm e aqui vai aumentar até ficar com 200mm, a mesma coisa. E o arco, a mesma coisa. Por último, temos a opção Dinâmico. A opção Dinâmico, sem controle da dimensão, permite-nos de modo Dinâmico, mantendo a direção no caso da linha, ou, mantendo o raio de curvatura, permite-nos estender a entidade, portanto, ou alterar como quiserem encarar, ou alterar o comprimento da entidade. Mais uma vez, importante é alterar o comprimento, mas mantendo a direção nesta e mantendo o raio de curvatura nesta. Portanto, daí ser um comando bastante interessante. Podem também chegar ao comando, se quiserem, através de um atalho, se escreverem as letras L, E, N, portanto, que é o atalho para o comando LENGTEN, ENTER, e estão dentro também do mesmo comando. Portanto, espero que os exemplos tenham sido claros. Portanto, era o que tinha para vos mostrar sobre como alterar o comprimento das entidades. O que tinha para vos mostrar sobre como alterar o comprimento das entidades.